O casal de dentes vive feliz na cavidade oral. Um dente foi atacado por um doce, fazendo com que ele apodrecesse. Acontece que esta é a boca de Chunky, e ele já comeu muitos doces! O Doutor Timmy arrancou os dentes de Chunky, mas parece que ele arrancou o dente errado! A carie dentária na boca de Chunky ficou mais pesada! Precisa ser removida imediatamente! Um novo dente foi colocado na cavidade oral! É um dente de ouro saudável! Parabéns pelos novos dentes, Chunky! Chunky! Na próxima vez não coma muitos doces! Esta é Pink, a bruxa! Ela estava dormindo enquanto andava de vassoura! Então, a bruxa Pink largou sua varinha! A varinha cai no mendigo Chunky e o transforma em um príncipe! Gini vai ao palácio para conhecer a princesa Violet! A princesa Violet ama muito Gini! Até meia-noite! Gini voltou a ser um mendigo! Ah! 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 O que é isso?